O encantador dos corações é o Detox Produções Stop Música Música Vamos avisé Música Música Eu sou truque cu, ia, ia Sou combado posta, ia Também estou tunelasta, ia Fala, ia Fala, ia, ia Sou americano, ia Mais fresco do que o gelo, ia Estou limado no estrangeiro, ia Fala, ia Fala, ia Tô ilusão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Toma, sucatinho Toma Toma, sucatinho Toma Um gatinho, um gatinho Um gatinho, um gatinho Não me segue só Ui, ui Ui, 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 ui, ui Soledictus Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui, ui Ui Ai 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 Gatti, 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 Gatti Não me estranhe o sol Gatti, Gatti, Gatti